Cara, eu queria que você se definisse para a gente, meia, atacante, porque o time tem as duas carências, tanto na meia para o braço, eu vou estar sozinho, como no ataque, agora tem um exemplo prático, que é o Sarai para o contundido, precisando de alguém ali na beirada. Para mim, eu vou ser atacante liberado, mas de repente você jogou com a 10 no valor de um time e todo mundo se estigmatizou com meia. Defina o Murilo para a gente, por favor, e algo que você se sente melhor. Cara, igual que eu falei outras vezes, o meu começo de carreira no Goiás foi com um meia amador, que as jogadas, tipo como um 10, só que no decorrer das equipes que eu passei, o professor sempre me optou a jogar pelo lado, e eu não sinto dificuldade de jogar pelo lado ou pelo meio, e eu não me defino, eu me defino nessas duas posições e me sinto tranquilo de jogar nessas duas. O Botafogo, até agora, ganhou dois jogos, isso significa 5,2% dos jogos que ele terá que fazer durante a competição, tem seis pontos, o que significa 5,3% de todos os pontos possíveis, se lhe nasce hoje. É um momento, assim, de euforia no time, ou o time tem que vestir a sandália da humildade para tentar prosseguir em busca do sucesso? É, como você falou, é ter humildade sempre, pensar sempre no próximo jogo, que é o jogo contra o São Vento, que é um time difícil, né, vem de uma reformulação, não vem fazendo pontos nos dados, mas a gente sempre pega, prega humildade para enfrentar os nossos adversários, e a gente vai fazer isso no próximo jogo. Murilo Valdarte, especialmente você, nessa formação do esquema atual do Botafogo, o Cavalo joga só com um meia e com uns três atacantes, e imaginava-se que teria uma briga pela vaga no time entre você e o Nartson, mas agora surgiu essa oportunidade com a contusão do Felipe Saraiva à sua entrada. Do que foi conversado com você? Você vai jogar fixo com um atacante de beirada, tem um revezamento entre você e o Nartson, para que não guardem posições, tem essa troca durante o jogo, o que foi pedido a você pelo Roberto Cavalo? Você acha que esse jogo pode mostrar que o Botafogo atual pode jogar também com dois vezes? É, o professor não definiu quem vai jogar, e ainda temos hoje e amanhã para treinar. Ontem ele fez algumas observações, e eu sei que ele vai fazer a melhor escolha. E falando dos últimos dois jogos, eu joguei um pouco com o Nartson, né, que entrou no segundo tempo, e não senti dificuldade nenhuma em jogar com ele, ele é um jogador móvel, igual a eu, ele não é só um meio, ele sabe jogar pelo lado, eu também sei jogar pelo lado, sei jogar pelo meio, e se o professor pintar comigo, eu vou tentar fazer uma melhor e ajudar a equipe. O começo do Botafogo foi muito bom, né, no campeonato, está sendo muito bom, dois jogos, duas vitórias, em oito jogos, cinco fora, três em casa, os oito primeiros antes da paralisação para a Copa América. A importância de pontuar fora de casa, claro, vão entrar para vencer o São Bento, mas pontuar necessariamente dentro desses oito jogos, para na parada reavaliar tudo, e na volta ter uma situação tranquila. Isso é importante para vocês? Sim, muito importante. A gente, a gente vem pensando de jogo a jogo, e a gente quer conquistar o máximo de pontos possíveis, né, até a parada da Copa América. Chegando lá, a gente quer estar entre os quatro, se duas quiser, a gente vai conseguir. Mas primeiro, pensando em jogo a jogo, o próximo jogo é contra o São Bento, e a gente está preparando muito para fazer um bom jogo. Vocês já têm definido, assim, uma meta de pontos até a parada para a Copa América? Quantos pontos o Enemco discute, se é que discute isso? Chegar com quantos pontos até a Copa América? A gente não definiu pontos. A gente quer estar bem até a parada da Copa América, a gente quer jogar todas as partilhas, como se está o máximo de pontos possíveis. E chegando lá, a gente vai ver, espero estar entre os quatro. Mourinho, se a gente pegar, por exemplo, o lance do gol da vitória contra o América, a gente percebe o Botafogo bastante paciente, rodando a bola, vários jogadores com a bola no pé, sem aquela pressa para atacar, para uma jogada individual, até sair o gol do Marlon Freitas. Essa talvez pode ser uma diferença, assim que a gente pode ver no Botafogo, com a sua entrada, que com o Sarayma ele bate muito na jogada individual, por um mano a mano, a gente percebe com você, talvez, que um time que valoriza mais a posse da bola, até achar um espaço, uma jogada melhor. Talvez isso pode ser a principal diferença com a sua entrada no lugar do Sarayma? Creio que cada jogador tem sua característica, o Sarayma é um ótimo jogador, a característica dele é sempre o enfrentamento, individual, um jogador mais finalizador. O meu modo de jogar é mais toque de bola, junto com o Natsu ali, creio que no segundo tempo do jogo, a gente conseguiu tocar bem a bola, trabalhar bem a bola, naquele momento a gente estava com um jogador a menos, então é importante a gente trabalhar a bola ali, e a gente foi feliz de fazer o gol com aquela jogada do Militão, junto com o Marlon ali, e fomos felizes de ser investado. Para fechar a minha parte, Murilo, no contrato do atleta não está escrito que ele vai ser titular, ou não vai ser titular, mas no DNA do atleta já é implícito que ninguém gosta de ficar no banco, porque ele não quer ser titular, porém só joga um 11. O que o Murilo deve, pode ou quer fazer para conquistar essa situação titular? Cara, é igual você falou, ninguém tem o meu contrato que vai jogar titular, o meu modo é ser humilde, trabalhar no dia a dia, respeitar o momento dos meus companheiros, que eles me dizem um ótimo momento, e trabalhar no momento que for minha vez, vou fazer por onde, e se Deus quiser ser o titular, eu estou aqui no tempo. Murilo, esse adversário de quinta-feira, do São Vento, é um time que, assim, nos últimos anos, tem dado muito trabalho para o Botafogo, o Botafogo não vence o São Vento, desde 2014, com sete jogos seguidos, duas vitórias do São Vento, e cinco empates. O empate é o resultado que ultimamente mais tem saído. O que fazer para encarar um time como esse, como você disse no comecinho, um processo de reconstrução, um balustão muito ruim, acabou sendo rebaixado, quais são os perigos que o Botafogo pode enfrentar, ou perceber, no jogo contra o São Vento, que tem que provar muita coisa para a torcida deles. É, isso mostra a qualidade do adversário, a gente sabe que o São Vento não vem vivendo um ótimo momento, mas a gente sabe que tem vários jogadores importantes, já trabalhei com alguns lá, e sei como eles são bons, e a gente tem que manter a humildade, igual eu falei na vez passada, a humildade vai nos ajudar bastante, chegar lá, empenhar o máximo, o que a gente vem fazendo nos jogos, vem trabalhando bem, a equipe está bem montada, e tudo é dar acesso das vezes, a gente vai fazer um bom jogo lá em pessoalmente. para que eu venho encerrando, a titularidade de um campeonato tão longo quanto esse, é algo esperado, lógico que o jogador tem que fazer para merecer, para entrar no time. Você é favorável à implantação de um sistema de rodízio, que vem sendo feito em alguns times da Série A, por exemplo, para dar descanso para o jogador, então eu gostaria de saber a tua opinião sobre a implantação de um rodízio, fazer o time circular para poder enfrentar um campeonato com 38 rodadas. Essa pergunta não é muito para mim, mas eu acredito que o campeonato é muito longo, é muito difícil, a Série A, são muitos jogos, um atrás do outro, e a gente sabe que em momento a gente vai perder gol, a gente vai perder o Sarai, vai chocado, a gente vai perder algum jogador com cartão. Eu acho que todos os jogadores têm que estar preparados, o Roberto vai saber trabalhar bem nesse quesito, e todos vão trabalhar para estar bem e para ajudar a equipe. Brila, ultimamente, quando você chegou, você deu uma atenção especial à parte física. Hoje você já sublutaria 90 minutos, está num nível físico bom ou próximo ao restante do elenco, e aquela questão também quando você vai contratá-lo de ser o homem da bola parada, cobrador de faltas, agora sendo titular, vai ser sua incumbência, cobrar as faltas, escanteios, vai ser sua responsabilidade? Não, desde o momento que eu cheguei aqui, eu venho me preparando mais, venho fazendo mais treinamento, para aprimorar mais a parte física, a gente sabe que a gente se condiciona com o jogo, e eu já tive duas oportunidades de atuar, então estou me sentindo bem no momento, e em questão da bola parada, se eu jogar, acho que hoje vai definir ou amanhã, eu vou estar rápido de ajudar na bola parada, a gente sabe que tem ótimos batedores, o Maxon, o Pará, que está batendo bem também, então se eu puder ajudar, eu vou ajudar a gente de alguma forma.